Difícil acreditar que muitos carros clássicos, com muitas histórias, passem seus últimos dias abandonados, cobertos de sujeira e ferrugem, vítimas de acumuladores em muitos casos, que não se desfazem e tampouco permitem que outros possam devolver os dias de glória ao carro. E existem os que possuem um grande afeto pelo carro, como foi o caso recente do Fusca 1950. Guardado por 68 anos por um senhor, que foi comprado zero quilômetro pelo seu pai, que infelizmente só foi tornado público após um incêndio que vitimou o seu dono. Apesar de estar coberto pela poeira dos anos, o carro estava em excelente estado de conservação. Já que estamos falando de Fusca, que tal relembrar dos seus anos de glória, do esplendor inicial da sua vida no Brasil, no começo dos anos 60, onde nascia o mito, o carro mais desejado pelas famílias brasileiras. O Fusca foi por décadas o carro mais popular do Brasil, quase uma unanimidade nacional. A Volkswagen deve muito a ele. O Besouro deu origem a uma série de veículos refrigerados a ar, como a Puma, a linha Type 3, Vox Sedan 1600, velha anti-TR, a Brasília e uma infinidade de foras de série, com destaque para o Puma. Estas são imagens raras da produção do Fusca no começo dos anos 60, na Volkswagen do Brasil. A Volkswagen do Brasil é um dos anos 60, na Volkswagen do Brasil. A Volkswagen do Brasil é um dos anos 60, na Volkswagen do Brasil. A Volkswagen do Brasil é um dos anos 60, na Volkswagen do Brasil. Atualmente, o Fusca voltou a brilhar, graças a um número crescente de fãs entusiastas. Que vem cultuando o carrinho, no Brasil e no exterior, trazendo de volta a vida Fuscas lagados, abandonados e, claro, os muitos que ainda estão na ativa e que merecem um banho de loja. Esta é nossa homenagem ao carro que ensinou gerações de brasileiros a dirigir. Foi membro de milhares de famílias e percorreu cada pedaço do Brasil. Música 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 Música